Emiko Masunaga e... É Clarice Sakai. Clarice, então, as duas são irmãs? Somos. Então, o que aconteceu? A senhora veio hoje agradecer o milagre aqui na Corrente dos 70? Sim, vim agradecer, porque eu tenho vindo toda semana na Corrente, em busca da doença dela. Qual foi a doença que a senhora teve? É câncer no ovário. Câncer no ovário? É. Faz muito tempo? Foi em... Eu descobri em outubro de 2021. A senhora, desculpa, a senhora está com quantos anos? Eu, 83. Olha, a pessoa com 83 anos descobrir um câncer já é uma situação difícil. Aí, então, quando ela descobriu o câncer, a irmã, a senhora começou a vir aqui buscar pela irmã. A gente já vinha antes, né? Só que aí ela começou a ficar ruim, aí eu continuei vindo. Eu fiquei cinco dias internada. Eu fiquei cinco dias internada. Aí, deu tumor na pélvica. Eu tinha vários tumores. Aí, eu fiz a ressonância, aí eu fiz biópsia para confirmar se era mesmo. E aí, foi confirmado que eu estava com câncer no ovário. Aí, eu fiz a quimioterapia e eu continuei vindo, ela continuou vindo aqui, colocava lenço, eu dormia com lenço na barriga. Eu dormia toda noite com lenço na barriga e aí, foi indo, não demorou muito, fui curada. Aí, eu fiz novamente ressonância magnética, aí não deu mais nada. Deus abençoe as irmãs que alcançaram o milagre aqui na corrente dos 70.